Com o tema Mapeamento do Estado Nutricional de Crianças Matriculadas em Escolas Municipais, três mestrandas da Universidade Federal de Pelotas estão visitando escolas da zona rural e fazendo um acompanhamento da alimentação dos estudantes. A Faculdade de Nutrição da UFPEL possui o Programa de Pós-Graduação em Nutrição em Alimentos. Realizando os estudos, três mestrandas escolheram a mesma orientadora, a professora Samanta Madruga. Ela propôs às alunas que abordassem no trabalho a saúde e nutrição de estudantes da zona rural. No início, passávamos o dia inteiro numa mesma escola. Agora já deixa uma equipe numa, vai na outra, vai na outra, porque o trabalho já está menor. Agora são sete e meia da manhã e as alunas, juntamente das mestrandas, já estão se preparando para entrar no micro que vai levar o pessoal. Então, Marina, qual é a primeira parada? A primeira parada é na escola Bruno Chaves. Depois nós iremos para a escola Ministro Arturo de Sousa Costa, que fica perto da cascata. Tá certo, então vamos lá. Tá certo, vamos lá. Obrigada. O ponto de encontro é em frente à casa do estudante. E lá vão elas em mais um dia de muito trabalho. Três mestrandas e alguns voluntários do curso de nutrição da Universidade Federal de Pelotas vêm realizando um trabalho nas escolas da zona rural para saber como está a alimentação dos estudantes. Mas até então, nunca ninguém tinha realizado um projeto como esse na região. Essa escolha para as escolas da zona rural foi pelo fato de que não existem pesquisas na zona rural de Pelotas. Então essa população é muito desconhecida e a gente sabe que os costumes entre a população rural e a população urbana são muito diferentes. Então, por isso essa escolha. O mapeamento, que começou em novembro do ano passado, conta com 3 mil alunos de 21 escolas divididas em 8 distritos. Não entra alunos do EJA e nem da educação infantil. Quantas refeições você costuma fazer por dia? Aí ali, café da manhã, zero não, um sim e depois em qual horário vocês fazem? Depois de percorrer horas, quilômetros nas estradas de chão, os destinos vão se aproximando. A escola Bruno Chaves, localizada no Monte Bonito, participa do projeto. Como forma de incentivo para uma alimentação mais saudável, criou a pirâmide alimentar. Aplica questionário, chama aluno para pesagem, mede a altura, tiram medidas da cintura e assim termina o trabalho em mais uma escola. Nós topamos participar e desde fevereiro desse ano nós estamos executando esse projeto, coletando os dados, através de uma pesquisa quantitativa e duas pesquisas qualitativas. Para dar um retorno para a comunidade, a gente desenvolveu também um projeto de extensão, onde após todo esse diagnóstico com a parte da pesquisa, com essa coleta de dados, a gente vai conseguir fazer intervenções, oficinas, palestras, intervenções com a parte da merenda, nas escolas para dar esse retorno. A coleta de dados passa por diferentes fases. Primeiramente, os pais aprovam a participação dos filhos no projeto. Depois, pais e filhos respondem um questionário relacionado com os hábitos alimentares de ambos, para depois acompanhar a alimentação dos estudantes na rotina escolar. A gente chegou para fazer essa localização das escolas, a gente entrou em contato mesmo pelo telefone com as próprias diretoras, depois de já ter sido o projeto aprovado pela SMED. E aí, então, a gente veio de ônibus, a gente saía bem cedo, de Pelotas, 6h20 da manhã, para chegar até as escolas mesmo. E aí, a gente conseguiu essa listagem das 21 escolas com a SMED também. A escola Ministro Arthur de Souza Costa, localizada na Cascata, é uma das participantes do projeto. A diretora Márcia se mostra satisfeita com a iniciativa e garante que vai trazer benefícios aos alunos da rede municipal de ensino. Esse estudo sirva de exemplos para os nossos alunos, até para os familiares também, como é que está a alimentação deles, até para o nosso município também, ver como é que está a alimentação dos alunos. E eu acredito que com isso eles tenham hábitos melhores de alimentação. A universidade apoiou a iniciativa, cedendo o transporte até a zona rural. O grupo também conseguiu apoio da Prefeitura de Pelotas através do fornecimento de materiais para escritório, utilizados na coleta de dados e da impressão do material de análise. Natália realizou uma outra pesquisa, comparando a alimentação de estudantes da zona urbana e rural. Concluiu que, com relação a industrializados, as crianças da zona rural não conhecem marcas de refrigerante, por exemplo. E os lanches são aqueles feitos em casa pelos pais. É tudo muito mais simples. Além de as redes de fast food, eles também não conhecem. E com relação a frutas, verduras e legumes, a gente teve uma diferença muito grande. Os filhos de plantadores de fuma, eles tendem a consumir, a princípio, menos frutas, verduras e legumes, principalmente porque os plantadores de fuma, eles não têm muito tempo para ter horta. E aqui o acesso é mais difícil, porque normalmente quem vende, vende 15 em 15 dias na zona rural. Já aqueles filhos de plantadores de pêssego, de morango, enfim, de frutas e verduras, alimentos em geral, eles têm um conhecimento maior e eles consomem mais. A família tem essa cultura, essa valoração pelos alimentos. Verdura, arroz, feijão, batata, essas coisas. Verdura, arroz, feijão, carne, essas coisas, sim. Eu como um pouco de sogradinho, não é muito. Sim, gosto de verduas. E frutas também. O próximo passo é a análise dos dados para fazer o diagnóstico, para depois começar as intervenções na escola. O projeto está previsto para terminar no fim do ano. A nossa ideia é trazer melhoras para a zona rural, a gente conseguir contribuir de uma maneira construtiva para toda a comunidade. Então, se tem algum pai que ainda não autorizou, que está com um questionário em casa, esqueceu de preencher, preencha, autorize, mande para a escola que a gente ainda está recolhendo e com certeza isso vai trazer uma benfeitoria enorme para a comunidade. E depois da pesquisa e dos questionários, ainda vão ser entregues três relatórios aos órgãos envolvidos, a Secretaria Municipal de Educação e outro à escola. E também vai ser criado um caderno de saúde com um panorama geral das 21 escolas aqui da zona rural.